Fala minha rapaziada, tudo beleza com vocês? Espero que sim, o Sadrack aqui, e nesse vídeo eu vou te revelar meu segredo que vai fazer você lucrar com a roleta em apenas 2 minutos. E de antemão eu já falo aqui pra vocês que você não vai precisar ficar analisando tendência de número, não vai precisar analisar dúzias, não vai precisar analisar cores, nada disso. Com 2 minutos, do jeito que eu vou ensinar aqui pra vocês, você já consegue forrar. Seja você iniciante ou avançado, na verdade só seja você iniciante né, porque um avançado já tem experiência né. Mas até os avançados, utiliza isso aqui que eu vou mostrar pra vocês tá? Basicamente rapaziada, revelando meu segredo aqui, sem muita hiberrogracia, é um aplicativo, tem um aplicativo aí existente no mercado, basicamente ele mapea toda a roleta, todas as jogadas, todos os históricos de jogadas, e quando ele encontra a melhor oportunidade ele te envia um sinal e você só vai copiar e colar. Basicamente é isso, esse é o grande segredo de muita gente que você vê aí no YouTube forrando, é por conta desse aplicativo. E sem muita enrolação, vou mostrar pra vocês aqui na prática, porém de antemão já vou ser bem sincero aqui pra vocês tá? Trabalho com seriedade, o que é que acontece? Esse aplicativo você vai usar até um martingale, não é dois nem três, é um martingale rapaziada. Pra quem não sabe o que é martingale, basicamente é você fazer a aposta nessa entrada, vamos supor, a gente entrou nessa entrada. Não der o green de primeira, a gente entra dobrado, que aí é martingale, ou seja, a gente entra na mesma sequência de números né, na próxima jogada. E aí fazendo martingale, porém com a banca dobrada, pra você recuperar o que você perdeu na primeira jogada. Então basicamente é isso, tem sim martingale nesse aplicativo, uma hora ou outra você vai ter que usar, mas a maioria das entradas é bem de primeira assim, você já pega o green de cara. Então é bem tranquilo tá? Vamos esperar aqui, buscar um novo sinal, inclusive eu vou estar deixando um link aqui do aplicativo tá? Na descrição do vídeo e do comentário fixado, beleza? Ele já encontrou um sinal aqui na verdade, ele tá pedindo pra... é, já encontrou, já encontrou aqui rapaziada. Ele pediu pra gente entrar no número 18 e 9 vizinhos tá? Não vou explicar muito bem dessa entrada aí que o aplicativo mandou, porque até então dentro do aplicativo tem uma aula ensinando como você vai utilizar ele. Então é bem tranquilo, mesmo que você seja iniciante, você vai conseguir utilizar ele de leve, de leve, belezinha, belezinha, uma uva papai. Então vamos lá fazer a entrada aqui, ele pediu pra gente entrar no número 18 e seus 9 vizinhos rapaziada. Então pra quem não sabe o que é vizinho, é basicamente isso aqui ó, você marcar o número 18 e automaticamente vai marcar todos os vizinhos aqui do lado ó, onde vocês estão vendo no mouse aqui ó. Então é isso, então vamos lá, vamos lá pegar nosso green, bora, 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 bora. Entrei com 285 reais de banca, né? Lembrando, tenha gerenciamento de banca, tá? Esse valor minha banca me permite. Se seu valor for menor que isso, não tem problema, o importante é você sair no lucro, tá? Vamos lá, vamos lá pegar nosso green, pegar nosso green, bora, bora, bora. Caramba, essa roleta demora demais, viu, véi? Tá doido. Caiu na onde, caiu na onde? No número 27, meu parceiro, a gente não pegou de primeira. Como eu fui sincero pra vocês, uma hora ou outra a gente pega, né, o martingueio. Aqui eu vou entrar dobrado, vou até mostrar pra vocês como é que faz martingueio, né, pra quem não sabe. É entrar nas mesmas velas, né? Nas mesmas velas não, entrar nos mesmos números, né, que o aplicativo pediu. Porém com valor dobrado pra você recuperar o que você perdeu na primeira jogada. Então bora aí, espera aí, bora, 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 bora. Oufa os tambores, rapaziada. Oufão, oufão. Lembrando que aqui eu já tô com martingueio, né, fiz martingueio. Entrei com 570 pra recuperar tudo que eu perdi, mais o lucro, né? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Caiu no número qual ali? Nem vi, 28. E a gente tava onde? A gente tava onde, rapaziada? No 28. Falei pra vocês, falei pra vocês, não tem como, não tem como, tá? Como eu fui sincero pra vocês, uma hora ou outra você vai usar martingueio. Eu usei martingueio, né, porque não deu de primeira, mas eu entrei dobrado e deu, papai. Quando dá martingueio, rapaziada, quando realmente precisa você usar martingueio, pode ficar tranquilo que você vai recuperar tudo que você perdeu, tá? Vou fazer mais uma entradinha aqui pra mostrar pra vocês o quanto ele assistiu. Ele pediu pra gente entrar agora no número 4 e seus 8 vizinhos, tá? Número 4, número 4. Falta pouco aí pra bater minha meta, né? Falta mais 300 reais pra me bater minha meta aí diária, né? Vamos lá, vamos lá. Caiu no número 11, é 11? É. Vamos fazer mais uma entrada aqui pra mostrar pra vocês que realmente esse aplicativo é top demais. Pediu pra gente entrar no número 4 aqui, seus vizinhos. Vou entrar com 15 de novo. Cadê o número 4? 4, 4, 4. Aqui, bora. Dão minha aposta aqui e vamos pegar nosso gring aí, papai. Vamos, vamos. Aqui, ó, tudo é relaxado aqui, ó. Tranquilex, tranquilex. Relaxado demais. Gira, minha filha. Gira isso aí, gira. Vou pegar nosso gring aqui, rapaziada. Vou pegar nosso gring pra nós ir aí e comprar ali, né? Uma pizzazinha, pá, ficar de boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. Nossa, essa olhada demora demais pra cair, viu, velho? Eu vou te falar, viu? Demora absurda essa. Caiu no número 6, rapaziada. A gente tava lá. Tava lá, meu parceiro. Tava lá. Eu falei o quê pra vocês? Eu falei o quê pra vocês? Sim, acontece de ter entrada que você vai ter que entrar com o Marchingale. Normal. Mas a maioria das entradas é de primeira. Então, basicamente, esse é o vídeo. Aplica a vocês aí também que vocês vão conseguir lucrar muito, tá? Com esse aplicativo na rolê, tá? Vou tá deixando o link aqui, ó, na descrição do vídeo e do comentário fixado. Tamo junto e bora pra cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.